Fala pessoal, beleza? Aqui tá falando é Fabio Gamer e hoje eu vou trazer aqui pro meu canal esse Sprite Animatium do canal do Xen Animator. Esse episódio aqui é a parte 2 daquele episódio lá, a fusão milagrosa, Vegeta o Super Saiyajin Blue. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like lá, subscreva-se no canal e passe no canal do Xen Animator, que ele faz vários Sprite Animations de Dragon Ball, de Naruto e outros animes. Muito bem, bora pro vídeo. A gente for aqui nessa parte que o Sr. Kaiou falava, o poder Oni não é uma transformação comum. É considerado como uma transformação tipo trans. Quando você desmaiou, o seu poder tomou controle de seu corpo e começou a usar os ataques mais fortes que você tem, como o seu Super Kamerameha e sua Gekidama. O poder Oni realmente toda... Não, como é aqui... Peraí gente, minha leitura tá péssima. O poder Oni realmente toda a energia que você tem em um ataque em seguida. O liberar uma vez depois que isso acontece, você perde todo o seu poder. Por um bom período de tempo. Os meus poderes vão voltar a tempo para ajudar os outros. Sinto muito Goku, mas... Se você utilizar todo o seu poder, novamente você pode morrer. Droga, espero que o Vegeta e o Gohan possam salvar a Terra sem a minha ajuda. O que estamos esperando, Gohan? Agora, esta é a oportunidade perfeita para atacarmos com ele. Ah não gente, me enganei. O Vegeta falou que esta é a oportunidade perfeita para acabarmos com ele. Eu falei errado, desculpa aí. Concordo com você. O Vegeta, temos que acabar com isso logo. Senão o Frieza pode recuperar todo o seu poder de Deus da destruição. Como ele conseguiu todo esse poder. É uma longa história, Vegeta. Deixe que eu conto para você, Vegeta. O que? Eu não senti ele se aproximando. Eu não tenho outra escolha. Eu devo atacá-lo diferente. Não como é? Eu não tenho outra escolha. Eu devo atacá-lo diretamente. Desculpa aí pessoal, dei errado. Minha leitura está péssima hoje. Momento perfeito para eu atacar. Se afastem. Ele recuperou o seu poder. Solte ele, frisa Como quiser Ei, Gohan, está tudo bem aí com você? Pode me ouvir? Essa não Hora de acabar com isso Vamos lá, rapazes Não desistam Ainda Esse é o limite de Gohan e Vegeta A ajuda que você pediu Está demorando Chegar, Goku Calma, Dendê Ele já está chegando Como vocês são irritantes Ufa Essa foi por pouco Prepare-se Ele está vindo Em nossa direção Ele vai atacar, irmão Aí, finalmente Apareceu o Vegeta Agora tu apanha, frisa Logo, meu personagem favorito De Dragon Ball, pessoal Gosto muito do Vegeta Muito apelão Essa é a fusão de Goku e Vegeta Mas como eles Ufa Ufa O senhor caiu Conseguiu te Avisar a tempo Sim, mas Os dois estão E os brincos Podem Não aguentar Por muito tempo Agora eles vão Conseguir vencer o frisa Mas bom, pessoal O vídeo vai ficando Por aqui mesmo Se você gostou Deixe seu like lá E subscreva no canal E passe lá no canal Do Shina Animatou Que ele faz várias Sprite Animatons Do Dragon Ball E Naruto E outros animes E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo